Bom, eu acho que a importância é tremenda, porque você traz, você materializa uma discussão que a gente vê muito na internet, num lugar com pessoas que podem colaborar, pelo fato delas estarem juntas, elas podem colaborar efetivamente e a partir daqui podem nascer grandes ideias e grandes formas de participação que vão influenciar a nossa maneira de enxergar a interatividade pelos próximos meses. Eu acho que esse é o ambiente certo de fazer a inovação que a gente vê hoje, que a gente quer tanto que aconteça e que a gente vê hoje acontecendo em alguns setores. Eu acho que ele tem uma raiz aqui no Campus Party. Olha, a Campus Party contribui na medida em que daqui esses talentos que estão hoje aqui, alguns por diversão, alguns por entretenimento, mas todos eles com a capacidade de inovar e de uma visão crítica muito importante, podem daqui entrar nas empresas, criar seus próprios negócios e transformar o ambiente de negócio brasileiro como a gente vê hoje. Bom, o maior desafio foi a gente conduzir durante um período muito longo, que no nosso caso foi um ano e meio, conduzir a colaboração, fazer com que a participação das pessoas fosse efetiva do início até o fim, da primeira ideia até o carro, até a apresentação da colaboração, que foi a apresentação do carro no Salão do Automóvel. Esse desafio de manter a conversa acontecendo, da conversa indo, da conversa sendo interessante em todos esses meses, foi um grande desafio do projeto, eu acho que esse foi o maior deles. O grande critério para filtrar e analisar o que vinha dos internautas era a viabilidade, ou seja, a gente olhou tudo o que veio, a gente leu todas as recomendações, todas as ideias, a gente discutiu com pessoas que conhecem a indústria automobilística, isso foi levado para dentro da Fiat, e a gente tinha a capacidade de olhar as ideias e falar, bom, isso é viável, isso não é viável, isso é viável hoje, isso é viável no futuro, isso nunca vai ser possível de ser feito. Então a gente estava preocupado em discutir ideias que podiam de verdade acontecer dentro da indústria e transformar a indústria, esse foi o grande critério para selecionar o que foi ou não utilizado e considerado dentro do meio. Eu acho que sem essa interação não tinha o projeto e automaticamente a gente não poderia considerar esse projeto como um projeto de sucesso. Nasceu da colaboração e da participação todo o sucesso do projeto, que vai aos poucos transformar a maneira da Fiat de fazer carro, a maneira dela produzir os seus produtos. Obrigado. 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 Obrigado.